Gente, eu nem digo pra vocês onde a gente chegou agora. A gente chegou aqui agora num lugar super bacana e a gente vai estar aqui, o pessoal todo da Confraria Paulista e a gente vai começar a fazer um tour aqui na Companhia Miller de Bebidas, na Cachaça 51 e a gente vai mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer aqui hoje. A gente vai começar aqui no invasio, depois a gente vai pro envelhecimento, depois destilaria, cana e a gente vai mostrar tudo que for possível pra vocês ficarem apaixonados e verem quantas boas ideias acontecem aqui. Esse aqui é o Reinaldo que vai acompanhar a gente aqui hoje na visita. Eu só vou explicar um pouquinho como é que funciona o fluxo, a gente vai ver por detalhe, mas todo caminhão em vasa de cachaça é retornável, o caminhão entra, vai pra esse galpão de baixo aqui, vocês vão ver ali, é onde é a área de descarregamento, todos os caminhões retornados são descarregados ali. E aí ele vai alimentar a linha de invasio que tem aqui atrás, que a gente vai passar por ela ali. Passa por lavadora, tudo invasa, produz, o produto sai pronto do lado de cá. O caminhão que descarregou dá a volta na fase que lá no final, pesa no balanço e carrega aqui novamente. A gente não tá pronto pra ir embora já, acabado. Então vamos pra frente ali pra gente ver o passo a passo do processo. Os lugares que confiam de vocês, vocês recolhem? Na verdade, a gente tem os distribuidores que abastecem os bares. Então, assim, por exemplo, Walmart, grande rede de supermercado não é retornável. A gente vende on-way. Agora, com as grandes distribuidores que vão pro ponto de dose, eles fazem esse trabalho de retorno e voltam com o Vasilem pra gente. Então eles compram mais barato, esse retornável produto, o retornado é mais barato. Então ele compra da gente a retornável e tem que entregar o Vasilem. Tem muita falsificação? Isso, isso aí. A gente tem uma máquina aqui pra mostrar. Tem. Tem muita falsificação? Não, não tem muita falsificação não. A gente tem alguns dispositivos de segurança, né? Então essa tampa mesmo que a gente desenvolveu e lançou em 2014, é uma tampa com recursos pra evitar a falsificação. Então, o que acontece, e aí acho que é normal, a gente recebe aqui o Vasilem retornável, que tá com a tampa cortada, a gente tá com o mato dentro, tá com um monte de coisa dentro, o pessoal faz as misturas específicas lá. Aqui a gente vai vir funcionando, tá? Só que a gente vai fazer uma paradinha ali antes, a gente vai voltar pra cá com isso funcionando, daqui a pouquinho a volta a funcionar. Então, a hora de retorno, o Vasilem passa por baixo da rua aqui, aí por baixo do escatulho, e ele alimenta aqui, tanto o Vasilem agranel, que a gente chama, né? Do solto, como ele em caixa plástica, que ali a máquina é a esteira. E a esteira tira da caixa plástica e alimenta a gente. Ali a gente tem duas máquinas rotativas, que são as extratoras, né? Então, ela vai abraçar o gargalo da garrafa e ela arranca o conta-gotas destruindo ele, cortando pra não ser possível de reutilizar. E aí, embaixo ali, a gente armazena e depois vende assim por nós. Pode chegar ali perto? Calma, a gente vai chegar lá daqui a pouco, Padinho, calma, Padinho. O Padinho, calma, Padinho. E assim, vamos pra... Ela deu pra paradinha, né, Tiago? Ela lembra que... Não, é... É, em volta... Não, quer dizer, alguma... Não tem só que falar aí, alguma coisa. E essa hora? É. A gente tinha alinhado, mas ele acabou de falar. Então, meu Tago, vamos lá pra... Não, 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 calma. A gente volta pra cá pra... Se você pudesse tirar uma foto nossa aqui, depois começa a despeçar... A pessoa...